Salve, salve galerinha do canal, começando mais um videozão aqui no canal do Lucas Zafan 230. E aí família, tô uns dias sem postar vídeo aí, né? Mas é porque a correria aqui é grande, pra finalizar o gol. Era pra ele tá azul, né? Já era pra gente tá fazendo esse vídeo com ele azul. Mas, graças a Deus, começou a chover, né? Finalzinho de ano, eu parei de trabalhar na quarta-feira. E hoje é sábado, né? Eu ia pintar ele ontem, sexta-feira. Só que não deu, por conta do tempo, né? Tempo enxuvoso de final do ano. Não vou nem reclamar, né? Porque esses dias aí, acho que no Brasil inteiro, tava muito calor. Tava muito quente. E por isso não deu pra mim pintar o carro. É a chuva, né, meu amor? É a chuva. Ela gosta de chuva demais. Todos gostamos, né? E acabou que o carro tá aqui, ó. Todo lixado nas 600. Só que sempre vai ficar essa sujeirinha, né? Aqui, ó, marca de dedo. Porque eu ficava empurrando o carro pra lá e pra cá. Só que eu acabei colocando uma bateria nova. Coloquei uma moura, né? Coloquei uma moura nova pra acabar com... Fez problema de ficar tocando no carro assim. E ficar empurrando o carro pra lá e pra cá. Ficar dando partida na tomada só, né? E aqui, ó, já tá tudo polidozinha. Sempre pega uma sujeirinha, né? Mas tá, ó, nas 600. Só esperando a tinta. Já tá tudo aqui dentro do carro. Eu não vou pintar ele aqui, ó. Já tá com a tinta, os verniz. Tá tudo aqui no jeito. Só falta mesmo. O tempo dá uma firmada pra gente jogar o azul nele. É isso aí. Tô parado, tô sumido aqui. Agora eu vou ter que... Eu já tinha empapelado, porque eu ia pintar ele ontem. Então, essa fita aqui, com esse tempo úmido agora, ela vai começar a dar uma soltada. Então, eu vou ter que vir reconferindo toda a embalagem primeiro. Balão, né, filha? É balão, né? Aí eu vou ter que conferir toda a fita de novo e levar pra pintar. É isso aí. Pra quem tá aguardando, ansioso aí o projetinho, aguenta o coração mais um pouquinho, igual eu tô, que já já o golzão vai vir azul. Beleza? Então, é isso aí. Se inscreva no canal, deixa o like e fique ligado aí que em breve, só o tempo dá uma firmada e o bichão vai tá azul novamente.